A3M Ops, a 3M sabe disso muito bem. A3M sabe disso muito bem. A3M sabe disso muito bem. Ciência é como os desafios são superados. Ciência é como os desafios são superados. Como os problemas mais difíceis são solucionados. Como a mágica acontece. Só que não é mágica. É a ciência certa aplicada do modo adequado. É a ciência certa aplicada do modo adequado. Com tecnologia, produtos e inovações. Com tecnologia, produtos e inovações. Que tornam a vida mais fácil. Que tornam a vida mais fácil. Melhor e mais completa. Melhor e mais completa. Para pessoas ao redor do mundo. Para pessoas ao redor do mundo. Nenhuma outra empresa aplica ciência como nós fazemos. A3M temos uma grande oportunidade. Porque somos uma empresa de ciência e manufatura. Uma das grandes empresas que ainda fabrica produtos. E que usa a ciência para torná-los incríveis. E que usa a ciência para torná-los incríveis. Não há mais de novas. E que usa a ciência para torná-los incríveis. Acríba-se. 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 Tchau, tchau